Meu Deus do céu, cara, esses troços vêm acima de mim eu tava fudido Cara do céu Desligar a bateria Onde que é a bateria, essas coisas? Tá funcionando o caminhão, cara Como é que desliga a bateria, será? Aonde que ia achar geral as coisas, desligar a bateria Quem sabe onde é a bateria? Meu Deus, não apaga o motor, cara A bateria tem que ser fácil, né? Meu Deus, cara